Olá, crianças! Tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira videoaula. Essa semana, nós vamos falar sobre os símbolos musicais. Existem diversos símbolos musicais. Nós vamos conhecer alguns, mas antes, vocês vão precisar pegar lápis, papel e borracha para fazer essa atividade. Mas também, essa atividade vai ficar disponível no site, que vai ter o link, onde está o link lá na atividade, onde vocês receberam, no grupo, certo? Então, lá no grupo tem o link, é só baixar a atividade e fazê-la, para depois a gente conferir no retorno das aulas, ok? Vai ser muito simples. Bom, vamos lá. Nós vamos falar sobre o compositor Heitor Villa-Lobos, para representando os símbolos musicais. Heitor Villa-Lobos foi um grande compositor, foi maestro, compositor brasileiro, considerado um expoente da música erudita no Brasil. Aqui, nós estamos vendo alguns símbolos musicais, certo? Esses símbolos musicais, que estão nessa telinha, vai estar lá na atividade que vocês irão fazer, ok? Vamos passar para outra tela, depois eu volto nessa. Aqui, nós já temos os mesmos símbolos musicais, alguns diferentes. Na verdade, nós vamos trabalhar com esses três apenas. O primeiro símbolozinho aqui, parece uma chave, não é? Na verdade, é uma chave, só que ela tem o nome de clave, e é a clave de sol. Essa é a clave de sol. O segundo símbolo é um tracinho com uma bolinha no final. Está vendo que o tracinho fica do lado direito da bolinha. Os dois aqui, os dois tracinhos ficam do lado direito da bolinha. Essa segunda figura se chama semínima. Repete o nome dela. Semínima. A terceira figura, ela tem tipo uma bandeirinha no finalzinho dela, certo? Essa bandeirinha e a bolinha aqui no final também, no início dela. Lembrando que o tracinho sempre para o lado direito. Essa figura se chama colcheia, ok? Então, depois, quando vocês fizerem a outra atividade, que eu vou dizer lá, com os nomes, com os outros símbolos, vocês irão praticar essa daqui numa folhinha. Pegar aquela folhinha que eu pedi, com lápis e borracha, vocês vão desenhar essas figuras na folhinha de vocês. Apenas aprender a fazer o desenhozinho dela. Pode fazer umas quatro de cada, para vocês terem a prática de desenhar essa figurinha. Lembrando que a primeira é a clave de sol. É só fazer o desenhozinho. Depois, a semínima. Depois, a colcheia. Correto? E depois, guardar a folhinha junto com a outra, que é a do primeiro slide que eu mostrei. Agora, no primeiro slide, nós vamos ver. É. Nós temos aqui. Que tal trocar os símbolos pelas letras? Aqui nós temos todos esses símbolos que aparecem aqui. Aparece a semínima. Aparece a colcheia. Está vendo? Mas as outras, eu não coloquei o nome ainda. A gente vai conhecer. Três. A clave de sol também não está aqui. Tem aqui uma outra, que depois eu vou falar o nome dela. Está joia? Então, nós vamos conhecer essas figuras. E vocês irão fazer essa atividadezinha lá na página onde está escrita atividades musicais. Certo? Atividades musicais. É só baixar. Clicar nela. Vai abrir um arquivo de texto. E vocês irão fazer lá dentro a atividade, no arquivo de texto. Certo? Depois guardar para a gente fazer na escola. Quem não conseguir baixar, depois o link vai estar também disponível. Mas se não conseguir, quando a gente voltar à escola, a gente vai fazer também outras atividades iguais a essa lá. Certo? Mas a primeira atividade, lembrando, a segunda é essa daqui. Para a gente aprender a desenhar estas figurinhas. Estas três figuras. Ok? Grande abraço. Meu professor Jojoca. E até mais.